Dentre eles estavam um advogado, engenheiros, pedreiros, servidores públicos, um tabeliã e são algumas das pessoas que estavam envolvidas, vereadores à época também estavam envolvidas com os seguintes crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade de documentos, falsidade ideológica, corrupção ativa, passiva e todos esses crimes enquadrados dentro do Código Penal brasileiro. Essa notícia, ela estourou, Vanilson, no dia 18 de julho de 2018. Isso foi quando foi vazado, à época, nas redes sociais, trechos do processo em que mostravam os nomes desses 14 denunciados pelo Ministério Público. Até então, até aquela época, até essa data, não havia nenhuma manifestação oficial por parte das autoridades, tanto da Polícia Civil como também do Ministério Público. Na peça de acusação, o Ministério Público, lá em 2018, afirmava, acusava que haviam formas de burlar a legislação para beneficiar algumas pessoas. Na delegacia de Polícia Civil, aqui de Teoflutrone, a instituição apurou os fatos, e na época, o delegado regional e chefe do 15º Departamento de Polícia Civil esteve à frente, naquele ano era o senhor Antônio Carlos Laval do Rosário. Não, Antônio Carlos Alvarenga. Perdão, perdão. No ano de 2013, os denunciados, que foi o engenheiro Nelson Eustáquio Veiga, funcionário público aposentado, o Antônio Carlos Laval do Rosário, o Cuca, o advogado e procurador jurídico à época, o Rodrigo Neves de Almeida, e também o Frederico Alves Pires. Todos, valendo-se, Ivanilson, de cargos públicos que ocupavam na Prefeitura Municipal de Teoflutrone, associaram à imputada Érica Vilhena Monteiro, tabelian, substituta do 2º Registro Geral de Imóveis aqui de Teoflutrone, e os denunciados são o Ricardo Riverino Bispo e mais oito pessoas que foram arroladas juntos nesse processo e passaram a integrar, pessoalmente, essa organização criminosa de, na época, 14 pessoas. Hoje, saiu a sentença de nove pessoas envolvidas após apurações, anos de apurações, inclusive, da Justiça, juntamente com a Polícia e com o Ministério Público. Estimava-se, à época, o Ministério Público calculou, naquela época, que os danos, os prejuízos aos cofres públicos chegaram à marca de R$ 1.466.511,91. Prejuízos para o erário público. Para o erário público. Isso fora também o prejuízo das pessoas que estavam também envolvidas, né? Pessoas que tentaram adquirir esses terrenos. Muitas pessoas com prejuízos acima de R$ 50 mil, também é o que diz, à época, o Ministério Público, a denúncia juntada e apresentada pelo Ministério Público naquela época. E foram imputadas, como eu já disse, condutas criminosas, incluindo a lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, documental e também a corrupção ativa e passiva. Segundo a acusação do Ministério Público, em 2018, os denunciados estariam envolvidos em um esquema que se aproveitou de cargas públicas para realizar doações irregulares desses terrenos públicos municipais, registrando os imóveis em nome de terceiros para ocultar a prática criminosa e dissimular com transações. Como eu disse, o prejuízo quase chega a R$ 1,5 milhão. E aí nós temos as sentenças de cada uma das pessoas envolvidas com exclusividade. Então vamos lá, vamos começar trazendo aí as sentenças dos envolvidos, né, já identificados. Lembrando que é uma decisão que ainda cabe recurso, até porque tem aí réus que foram condenados a mais de 10 anos de prisão, cabe recurso e por essa razão a prisão não é imediata. Então eu gostaria que você trouxesse para a gente aí a sentença de cada um desses nove acusados de envolvimento com a máfia do terreno, a máfia dos terrenos aqui em Teoflotone, como ficou conhecido esse esquema criminoso. Vamos lá, ao senhor Rodrigo Neves de Almeida, que era procurador jurídico à época da Prefeitura Municipal de Teoflotone, ele foi condenado a 10 anos, 8 meses e 26 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de, abre aspas, é o que diz a sentença, organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Foi o que o juiz que assinou a decisão condenou o senhor Rodrigo Neves de Almeida. O Rodrigo Neves, para quem não se recorda, ele era procurador jurídico na época do então o prefeito Getúlio Neves, é também advogado e aí saindo agora essa sentença, uma condenação superior a 10 anos de prisão por envolvimento nesse esquema criminoso. Vale lembrar que a decisão partiu do juiz Otávio Augusto de Melo Ascioli, ele é juiz de direito aqui da primeira vara criminal da comarca de Teoflotone. Lembrando que como você me disse, é a primeira instância, cabe recurso ainda dos citados envolvidos. Vamos então ao próximo. O próximo citado aqui, Ivanilson, é o Nelson Eustáquio Veiga, que era engenheiro da prefeitura e vereador. E foi vereador também, foi vereador em Teoflotone. Não exatamente nessa época, mas ele foi vereador em Teoflotone. Chegou a ser vereador e ocupou também, durante a máfia, ele foi o engenheiro que ajudava nas transações aí, desses terrenos. Ele foi condenado a 10 dias, 8 meses... 10 anos. Perdão, 10 anos, 8 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de, abre aspas, organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. É o que diz aqui a sentença que nós tivemos acesso. Vamos também ao próximo, a senhora Érica Vilina, que era dona do cartório de registro geral. Ela foi condenada a 7 anos, 11 meses e 5 dias de prisão em regime inicial semiaberto. Regime semiaberto, ela foi condenada pelos crimes de, abre aspas, organização criminosa, falsidade ideológica e corrupção passiva. A sentença judicial, a gente já começou a observar, Vandilson, ao ler, aos poucos, que ela foi o quê? É proporcional ao envolvimento de cada um. A participação de cada um. Tanto no cargo que exercia a época, tanto também como na sua participação durante esses crimes que culminaram em altíssimos danos ao erário público aqui em Teoflotone. O senhor Frederico Alves Pires, Frederico Alves Pires, a gente está acompanhando ao vivo uma decisão que acabou de chegar. Ele foi condenado a 10 anos, 8 meses e 26 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O próximo é o Cuca Laval. O Cuca Laval, ele foi acusado, Vandilson, a pena de 9 anos, 1 mês e 19 dias de reclusão em regime fechado. A sentença dele, então, 9 anos? 9 anos, 1 mês e 19 dias pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Como que a gente vai observando de acordo com a sentença? Cada um desempenhava um papel. Um ficava com a parte de registro, no caso, a Erika Vilena, segundo a sentença, ficava com a parte de organização dos registros, a parte burocrática do documento, a parte da engenharia ficava com o Nelson e a gente vê que a parte financeira, a parte administrativa ficava com o Cuca. Luciano Cretli, ele foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. E tem também algumas multas, que são algo mais detalhado que a gente vai trazer ao longo da programação. Tem algumas multas também que eles foram condenados. E pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. É o Luciano, o Luciano Cretli, ele foi acusado, ele foi condenado a esse período. Tem também um aqui que a gente não consegue, eu não consigo recordar, se você conseguir recordar, por favor, me socorre aqui, Vanilson. De iniciais GB. GB parece que é uma mulher, se não me falha a memória, ela seria sogra de um dos envolvidos aí. Parece que é Geralda, algo nesse sentido. Seria uma mulher que era sogra de algum desses envolvidos. Qual foi a sentença dela aí, Alan? Pois é, essa pessoa de inicial, essa ré, é ré porque é uma mulher, como você disse, é ré, mulher, ela foi condenada a 5 anos de reclusão em regime inicial aberto, 23 dias e 23 dias, por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Tem também aqui ao senhor Rivelino Bispo. Ricardo Rivelino Bispo. Exatamente, o Rivelino Bispo, ele foi condenado a 11, é a maior, perdão, 8 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram, foi essa, essa condenação. Tem também aqui a, iniciais FAP, nós apuramos que é o Frederico Alves Pires, Frederico Alves Pires, ele foi condenado em 10 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, regime fechado pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Foi a condenação desse, desse, desse citado. É, eu creio que a gente tirou todos, viu, Vanilson? É, a sentença, para esclarecer para os nossos ouvintes, saiu agora há pouco, ou pelo menos nós tivemos conhecimento dela agora há pouco, né? Geralda Batista, acaba de me confirmar uma fonte, Geralda Batista é o nome da GB. Exatamente, que era, seria a sogra de um dos envolvidos aí e que também foi sentenciada. Então, Alan, esclarecendo, a gente está acabando de ter acesso aí a esse documento, estamos fazendo todos os levantamentos, é uma decisão de primeira instância, cabe recurso para os acusados, mas há de se ressaltar aí, né? São penas pesadas para alguns desses envolvidos do esquema da máfia dos terrenos aqui em Teoflotone. À época, o promotor responsável por isso era o doutor Lucas Dias, me parece que depois uma outra equipe do Ministério Público também atuou nesta questão das acusações, investigação realizada pela polícia civil e aí a gente vai aguardar os desdobramentos agora desse caso. Nós vamos tentar, obviamente, contato com a defesa de todos esses acusados, é uma decisão de primeira instância que saiu hoje, decisão de primeira instância, saiu hoje. A gente vai tentar contato com todos esses acusados para que a gente possa, então, trazer aí a versão deles, né? E o posicionamento deles a respeito dessa decisão de primeira instância da justiça cabendo o recurso aí para os sentenciados, viu, Alan? Pois é, e justamente em relação a essa possibilidade de recorrer à sentença, a própria sentença diz o seguinte, Vanilson, vou ler um trecho da sentença, abre aspas. Em relação à possibilidade de recorrer da sentença em liberdade, verifica-se incabível a decretação de prisão preventiva, visto que os réus permaneceram soltos durante o curso de todo o processo, não havendo nenhum dado concreto superviniente capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar, fecha aspas. É o que diz o juiz doutor Otávio Augusto de Mello Ascioli. É o que ele diz nessa sentença. Ou seja, não há condições jurídicas, condições legais para essa prisão imediata. É uma decisão em primeira instância para caber recurso para que o processo vá andando. Assim, as defesas apresentem suas justificativas, apresentem suas provas, seus argumentos, suas articulações para convencimento em segunda instância, partindo para a capital mineira Belo Horizonte, assim, para tomar a decisão em segunda instância. E ainda é passivo de julgamento até no próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente vai também acompanhar cada passo desse processo. É um processo de fôlego. A sentença é gigantesca. De fato, um trabalho guerreiro aqui da nossa equipe de jornalismo de conseguir apurar as informações, resgatar nos nossos arquivos as informações oficiais da época, porque é de fato uma notícia que cai em primeira mão e de última hora aqui no nosso departamento. Pois é, Alan. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Lembrando mais uma vez que todos os citados aí, condenados, sentenciados, caso queiram se manifestar através deles próprios ou dos seus advogados, nós vamos começar a procurá-los porque a sentença saiu hoje, saiu há poucos minutos e a gente, claro, vai abrir espaço para que todos os sentenciados possam exercer também o direito de manifestação porque cabe recurso ainda da decisão.